Olá pessoal, vamos fazer agora mais uma questão de potencial elétrico. Na figura, determine o valor da carga elétrica Q1 para que o potencial elétrico em P seja nulo, sendo Q2 igual a 4 microcoulom, Q3 menos 12 microcoulom e Q4 20 microcoulom. Vamos iniciar pela interpretação da questão. Então ele está querendo saber qual é o valor da carga Q1. Detalhe, o potencial elétrico em P é nulo, então o potencial em P seja igual a 0. Como nós temos 4 cargas, Q1, Q2, Q3 e Q4, V1 mais V2 mais V3 mais V4, ou seja, todos os potenciais somando tem que ser igual a 0. Então vamos calcular V2, V3 e V4, encontrar V1 e finalmente calcular o valor da carga Q1. Inicialmente vamos calcular o potencial elétrico gerado pela carga Q2. Então nós sabemos que V é KQ sobre D. Então vou chamar isso aqui de Q2 e a distância é D2, V2. Onde V2 é o potencial elétrico gerado pela carga Q2, K é a constante eletrostática, Q2 é o valor da carga 2 e D2 é a distância do ponto P até a carga Q2. Vamos substituir, K é a constante eletrostática que vale 9 vezes 10 elevado a 9. O valor de Q2 é 4 microoculo, onde micro vale 10 elevado a menos 6. E a distância D2 é a distância da carga Q2 até o ponto P, que é 0,5. Multiplicando. 9 vezes 4 é 36. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 9 menos 6 é 3. Então, vezes 10 elevado a terceira, dividido por 0,5. Então vamos dividir 36 por 0,5. 36 dividido por 0,5. Uma vírgula, coloca uma vírgula, uma casa decimal, completa com 0, para igualar a quantidade de casas decimais. Quarta vírgula. 36 dividido por 5. 5 vezes 7 é 35. Para 36, 1, baixo o 0. 10 dividido por 5 dá 2. Então, nós encontramos que V2 é 72 vezes 10³V. Vamos calcular agora V3, o potencial em 3. Então, V3 é KQ sobre D. Substituindo, o valor da constante eletrostática é 9 vezes 10¹. O valor da carga 3 é de menos 12 µC. Micro é 10⁻⁶. E a distância de Q3 até o ponto P é de 0,3. Vamos multiplicar. 9 vezes menos 12. 2 vezes 9, 18, vai 1. 1 vezes 9, é 9, com 10. Menos 108. Dividido por 0,3. E a potência? Repete a base. Somos expoentes. 9 menos 6, 3. Vamos dividir 108 por 0,3. Uma vírgula, completa, corta. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, para 10 dá 1. Baixa o 8. 18 dividido por 3 dá 6. E esse 0 baixa para cá. Então, isso quer dizer que o potencial 3 é de menos 360 vezes 10³ volts. Vamos calcular agora o V4. Potencial em 4. Da mesma maneira, K é 9 vezes 10 elevado a 9. Q4 é de 20 microcoulom. 20 vezes 10 elevado a menos 6. E a distância da carga 4 até o ponto P, 0,5. Vamos multiplicar. Vamos multiplicar. 9 vezes 20. Esquece esse 0 por enquanto. 2 vezes 9, 18. Com o 0 de lado, dá 180. Sobre 0,5. A mesma potência. 9 menos 6, 3. 180 dividido por 0,5. Uma vírgula. Corta. 18 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 5, 15. Para 18, 3. Baixa o 0. 30 dividido por 5 dá 6. 0. Esse último 0 aqui, baixa para cá. V4 é 360 vezes 10 elevado a 3³ volts. Mas nós sabemos que V1 mais V2 mais V3 mais V4 é igual a 0. Então vamos substituir. V1 não tem. V2 nós já calculamos. Que é 72 vezes 10 elevado a 3³. Mais V3. Mais com menos dá menos. menos 360 vezes 10 elevado a 3³. Mais V4. Que é 360 vezes 10 elevado a 3³. Tudo isso é igual a 0. Como esse número aqui é igual a esse, só com sinal negativo. 360 menos 360 menos 360, então eu posso cortar. Então sobrou V1. E se 72 está positivo, passando para o outro lado fica negativo. Então dá menos 72 vezes 10 elevado a 3³. Finalmente nós iremos calcular o valor de Q1. Vamos substituir. V1 é menos 72 vezes 10 elevado a 3³. K é 9 vezes 10 elevado a 9³. Q1 é o que a gente está querendo descobrir. E D1, essa distância até o ponto P, é 0,4. Multiplicando o meu pelos extremos. 9 vezes 10 elevado a 9³. Q1 vai ser igual a 72. Menos 72 multiplicando 0,4. 2 vezes 4, 8. 7 vezes 4, 28. Então dá menos 28,8 vezes 10 elevado a 3³. Então o Q1 é menos 28,8 vezes 10 elevado a 3³. Dividido por 9 vezes 10 elevado a 9³. Vamos dividir menos 28,8 por 9. Completo com a vírgula e um zero. Cortou. 3 vezes 90 dá 270. 7 para 8,1. Põe um zero e uma vírgula. 180 dividido por 90 dá 2. Então o Q1 é menos 3,2 vezes 10 elevado a 3³. Esse 10 é a 9³. O expoente está positivo, vou passar para o numerador, fica negativo. Então isso quer dizer que Q1 é menos 3,2 vezes 10 elevado a 10 elevado a 10 elevado a 6 Coulomb. Então a pergunta. Qual é o valor da carga elétrico, então o Q1 pode ser escrito menos 3,2 vezes 10 elevado a 10 elevado a 9 Coulomb. ou Q1 é menos 3,2 micro coulomb. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri